Amém? Deus abençoe, irmão. Eu vejo que o mundo fala, olha, uma coisa. Nunca negou o pedido de vida, nunca negou o convite. Continue nessa humildade, nessa simplicidade. Deus vai te abraçar muito ainda. Amém? Porque esse CD tem que ficar só aqui, que vai ficar só aqui, vai abraçar muitas vidas. Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar uma palavra de 5 anos no livro de Segundas Crônicas, capítulo 20, e o versículo 22, onde diz assim, ó, e ao começares a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscado, quando os filhos de Amão, de Moab, e de todas as montanhas de Sir, que tinha vindo contra Judá, e se mataram uns aos outros. Esse é o poder do louvor, quando uma pessoa louva o Senhor, essa passagem diz assim, que o povo de Judá estava cercado, não tinha saída, estava sempre em volta deles, e exclamada a Deus, e Deus diz assim a eles, essa peleja não é de vocês, é de Senhor. Mas e antes de Deus dar o livramento, eles começaram a louvar, a cantar, e Deus depois se emboscado no meio dos inimigos, e deu vitórias a eles. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, faça com o cantor Matael, Deus chama a nós para louvar, para cantar, tomou o Senhor, pedi-se o nome do Senhor, adoro o nome do Senhor, que Ele é merecedor de todo o louvor, Deus abençoe, agradeço a oportunidade, o nome de Jesus. Aplausos. O nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, enquanto a dupla Gênesis, para Ele se prepara para adorar o nome do Senhor, também neste lançamento, o seu coração missionário, cantor Nathaniel Rodrigues, queremos fazer menção do pastor Moisés, e componentes ali, e que nos acompanha da Assembleia de Deus de São José, Distrito São José, Aldemar, o presbítero também, ali o pastor, em Vista Alegre, Sidney, e o alunamento que acabou de falar, que Deus também o abençoe, pastor José Roberto, da Assembleia de Deus, Carlos Oré, que Deus possa também abençoá-lo, pastor Anselmo, e a sua esposa, da Assembleia de Deus, ali em Mandaquari, e a pastora Cláudia, da Chama Divina, que Deus possa abençoar, em nome do Senhor Jesus, e Deus possa abençoar, todos que estão participando, deste lançamento, a dupla, Gênes, Clemes, e depois, Joel e Nilza, também estarão, louvando o nome do Senhor, Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, para nós, é motivo de muita alegria, também, nós poder participar, aqui também, nós também, estendendo o nosso companheiro, né, do Rafael Rodrigues, e também, parabéns ao aniversário, que Deus continua, abençoando grandemente, né, em nome do Senhor Jesus, e todos os nossos companheiros, também, de presbitéria aí, que estão também, participando desse, trabalho maravilhoso, que Deus dá de abençoar, todos nós, eu quero fazer uma declaração, nesta noite, para Deus, aquilo que o salmista ali, fez, no salmo 104, e no versículo 33, que diz, eu te louvarei Senhor, enquanto eu viver, e doarei louvor, sabeu Deus, enquanto eu existir, glória a Deus, nós vamos estar cantando, o louvor, Jesus de Nazaré, quem conhece, pode ficar na rua, é o outro, é o outro, sabe que a força, que você vê, é aqui, outro pra Itália, é 13, a alegria, Jesus,